Música Conferindo então a previsão do tempo para a região norte do país, a zona de convergência intertropical Azécite continua levando chuva, principalmente lá para Roraima, norte do Pará e norte do Amazonas. Enquanto isso, centro-sul se encontra com a ausência de nuvens mais carregadas e é justamente nessas áreas que o sol predomina. Até tem previsão da chuva retornar no Acre a partir desta terça-feira, mas não deve ser chuva volumosa. Inclusive, temperaturas seguem se elevando aqui no centro-sul, com a máxima já beirando 35 graus no Tocantins, 35 graus em Paragominas e 33 graus em Rondônia. O acumulado de chuva nos próximos cinco dias se concentra somente no centro-norte, volumes aí variando de 30, 50 milímetros em cinco dias, que ajudam aqui na reposição de umidade do solo, não prejudicam os trabalhos em campo, mas já vai preocupando, principalmente, pessoal no centro-sul do Pará, Tocantins, Rondônia e Acre, porque se a temperatura está elevada e não chove, a umidade relativa do ar vai lá embaixo, o que potencializa o risco para focos de incêndio. Tocantins, Rondônia e Acre,